Desde menina, eu sempre fui uma garota que tinha condição financeira, né? Os meus pais são muito bem de vidas e desde pequenininha eu sempre levei dinheiro pra escola, lanche, dava dinheiro pros meus amigos comprar lanche, sempre fui assim... Digamos que o dinheiro sempre veio a mim com muita facilidade, sempre foi uma menina desapegada. E por conta disso, eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Quando eu tava no ensino médio, entrou uma garota na minha sala de aula que de cara a gente se deu muito bem e começamos a ser muito amigas, né? Tipo BFFs, melhores amigas. Andávamos juntas, saímos juntas, nossa, tudo do bom e do melhor. Até que um dia eu convidei ela pra ir até minha casa. Quando a gente chegou na minha casa, eu lembro que ela falou, nossa, que caçona, né? Que chique. Aí eu chamei ela pro meu quarto, meu quarto era enorme, lindo, maravilhoso, nossa, sempre tive de bom e do melhor. Eu lembro que naquele dia ela falou assim, a gente podia tomar banho de piscina, tirar fotos. Eu falei, ah, legal. Ela não tinha levado nenhum biquíni, então eu dei um biquíni meu pra ela. A gente foi tomar banho de piscina e super nos divertimos. Como já tava tarde pra ela ir embora, eu falei pra ela ficar lá na minha casa e dormir lá na minha casa comigo. A gente fez pipoca, ficamos assistindo filmes, minha cama era de casal, então ela dormiu comigo ali. Beleza. Quando eu acordei no outro dia, minha amiga não tava mais lá em casa, ela tinha ido embora. Eu falei, ué, que isso, né? Você manda mensagem pra ela, perguntar onde ela tava, o que que tinha acontecido, por que que ela tinha ido embora, mas não tava chegando minhas mensagens no celular dela, né? Aí eu deixei pra lá, porque era num sábado. Quando deu a noite, ela apareceu, eu falei, não, oi amiga, obrigada, ontem foi maravilhoso, foi incrível, sua casa é linda. E eu falei assim, ué, mas por que que você foi embora? Ela virou pra mim e falou que tinha sentido um mal estar e ela foi embora. Eu falei, mas por que que você não me falou, né? Eu tinha te ajudado. Eu falei, não, amiga, eu prefiro ir embora, tudo, que eu tava passando muito mal. Não, tudo bem e tal, né? Mas, de certa forma, ficou uma pulga atrás da minha orelha, sabe? Eu falei, gente, nossa, que estranho, né? Essa garota ter ido embora. Sei, eu não acreditei muito nessa história. Beleza. Quando deu segunda-feira, lá tava ela, toda feliz, tal, a gente conversou. No meio da semana, eu dei falta de um colar de ouro que o meu pai tinha presenteado na minha festa de 15 anos de idade. Eu procurei, procurei, procurei esse colar e eu não achei esse colar. Mas, beleza, passou. Quando foi mais pra frente, acho que umas duas semanas depois, ou até três semanas depois, eu convidei pra ela ir pra minha casa de novo, né? E ela foi, e a gente brincou, a gente se divertiu. E ela teve uma brilhante ideia da gente fazer, tipo, fotos Tumblers, né? Tipo, fazer essa cara, porque eu tinha muita roupa bonita, diferente da Europa, que eu viajava pra fora do país. Quando eu abri meu guarda-roupa, ela olhou e falou assim, Ai, amiga, me dá esse vestido? E na hora eu falei assim, meu Deus, né? Do nada ela pediu um vestido meu, e era um vestido que eu gostava muito. Mas, eu tinha tanto vestido, tanta coisa de fora do país, sabe? Eu comprava tanta roupa que eu não vi problema nenhum e dei o vestido pra ela. A gente fez a sessão de fotos, nos divertimos, foi muito legal todo o rolê. E a gente pegou e foi dormir. Ela dormiu na minha casa de novo. No outro dia, quando eu acordei, a guria tinha ido embora de novo. E, sinceramente, que chateada. Ai, que garota estranha. Toda vez que dorme na minha casa, antes de eu acordar, ela já foi embora, né? Nossa, que saco. Só que, de certa forma, eu decidi, sabe? Falei, ah, não vou mandar mensagem, não vou perguntar também. Foda-se. Ela foi embora, então é o problema dela. O que acontece é que, sábado à noite, eu tinha um rolê com os meus amigos pra ir. E, quando eu abri o meu guarda-roupa, que eu fui procurar um outro vestido meu, tinham sumido três vestidos meus e umas pulseiras que a minha mãe tinha trazido pra mim no outro país, a coisa mais linda do mundo, sabe? E eu falei, não. Não é possível, cara. Será que essa garota tá pegando as minhas coisas? Será que... E aí, já comecei a criar paranóia na minha cabeça. Falei, essa garota tá me roubando. Eu tenho certeza que essa garota, ela tá me roubando. Entendeu? Só que, como que eu acusava ela, né? Beleza. Passou o final de semana, na segunda-feira. Eu nem perguntei pra ela por que que ela tinha ido embora. Sinceramente, eu nem queria mais saber. Eu só cheguei nela e ela tava toda feliz, me contando de um boy que ela tava apaixonada, que ela tava começando a namorar com ele. Eu lembro que ela me mostrou a foto, pinça no menino feio. Meu Deus do céu. Só que, assim, né? Não falei nada. Eu fiquei segurando o meu riso, porque o gosto é dela, o namorado era dela. Não ia ficar julgando a minha amiga, né? E, beleza, papo vai, papo vem. E eu virei pra ela e falei assim, miga, sumiu uns vestidos e umas coisas lá de casa. Você, por acaso, pegou e, na hora, ela falou assim, você tá me chamando de ladra? Você tá falando pra mim que eu peguei? Não acredito que não sei o quê. E a gente acabou brigando ali naquele momento. Eu não tinha provas contra ela, né? Acabou que ela ficou super chateada comigo e parou de conversar comigo. Começou a se afastar de mim. E aí, a gente ficou uma, duas, três, um mês afastada sem se falar. De certa forma, a gente sentia saudade uma da outra. Dava pra ver nos olhares que a gente trocava dentro da sala, a vontade que a gente tinha de contar as coisas uma pra outra. E eu tive uma brilhante ideia. A ideia de desculpar ela. Falei, tem um plano. Eu vou desculpar ela, né? Na verdade, eu me tinha que pedir desculpa, sendo que eu não fiz nada. Só fiz uma pergunta pra ela, pra gente voltar a ser amiga. Fui lá, pedi desculpa pra ela. Falei que eu errei em ter acusado ela de algo que não deveria e tal. A gente acabou se abraçando e se perdoando. A segunda parte do meu plano era voltar a criar um laço de amizade com ela. Voltei a criar um laço de amizade com ela. Meu terceiro plano era me convidar pra ir à casa dela, né? Porque assim eu poderia, sei lá, ver se eu encontrava algo que era meu. Foi dito e feito. Acabei, a gente voltou a conversar, voltamos a criar proximidade e eu me convidei pra ir à casa dela. E ela super topou. E eu fui passar um dia na casa dela. Chegando na casa dela, nossa, a mãe dela super divertido, fez café e bolo pra gente. A gente conversou bastante. A mãe dela, assim, muito bacana. E ela me convidou pra ir ao quarto dela. Quando eu cheguei no quarto dela, eu lembro que eu falei assim, Amiga, nossa, eu tô com sede, pega suco pra gente. E ela foi pegar suco pra gente. Menina, naquele momento, eu abri o guarda-roupa dela e comecei a caçar, caçar, caçar. Pimba! Achei! Os três vestidos, a pulseira e o colar de ouro, né? Do começo da história. Olha, na hora que ela entrou dentro do quarto, que ela viu que eu tava segurando, naquele momento eu falei, você não disse que você não tinha pego? E na hora ela se alterou. Começou a falar pra mim que eu não deveria mexer nas coisas dela. A gente começou a brigar e a mãe dela chegou no quarto perguntando o que é que tava acontecendo. Eu peguei e falei pra ela, ué, ela pegou as minhas coisas. Ela dormiu na minha casa e ela roubou os meus vestidos, o meu colar, a minha pulseira. Eu perguntei se ela tinha pego e ela disse que não. E naquele momento, a mãe dela virou pra ele e falou, não acredito, você disse que você tinha ganhado de presente, você tinha falado que ela tinha te dado essas roupas e eu ainda te perguntei de quem que era. Ainda te perguntei de onde você trouxe. Não acredito. Aí a mãe dela ficou com muita vergonha, escaldou ela, brigou com ela por conta das coisas que ela tinha feito e me pediu desculpa. Não só por ela, assim, não só pela filha, mas por ela também, sabe? Pediu desculpa em nome da mãe, em nome da filha. Falou que não foi essa educação que ela deu à filha dela. Que ela nunca imaginava que a filha dela seria capaz de fazer isso com uma amiga. Que ela tava morrendo de vergonha das atitudes da filha e que isso era inaceitável. É claro, peguei as minhas coisas, falei que tava tudo bem. Eu ainda fiquei uns 30 minutos na casa dela conversando com a mãe dela, explicando a situação. A mãe dela ficou roxa de vergonha. A menina nem olhar na minha cara não me olhou. E eu peguei e fui pra casa, né? Eu lembro que depois eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido. Porque eu tinha perguntado pra minha mãe se minha mãe tinha visto o vestido, Tinha visto o colar, tinha visto a pulseira e minha mãe também ficou com a pulga atrás da orelha. E falou, ó, minha filha, tem alguma coisa acontecendo. E a única amiga que você tá trazendo aqui é ela, então fica com atenção aí. Quando eu cheguei em casa com tudo de novo, a minha mãe falou pra mim, Ai, minha filha, sabia que tinha alguma coisa de errada. Só que eu fiquei tão magoada, tão magoada, tão magoada, Que eu pedi pra minha mãe, pra minha mãe me trocar de escola. Era bem no meio do ano e eu fiz a minha mãe me trocar de escola. Porque eu não queria nem olhar pra cara daquela amiga. E aí acabou que a minha mãe me trocou de escola, né? E eu fui tocar a minha vida de novo. Depois daquilo acabou criando uma grande desconfiança em mim. Eu não quis ficar levando qualquer amizade pra dentro da minha casa. Tive bem mais cautela, bem mais atenção. Fiquei bem mais esperta, né? Com as pessoas em minha volta, com as pessoas que eu permito entrar na minha casa, na minha vida. E isso fez com que eu aprendesse muito, né? Sobre ser filtro, né? Sobre tomar cuidado em confiar nas pessoas. E não me sentir culpada por uma intuição minha. Porque minha intuição tinha me falado que ela tinha feito aquilo, né? E ela, por ter um gênio muito forte, por ser, digamos, né? Bruta na forma de falar dela, na forma de se defender. Fazia com que eu duvidasse da minha própria intuição, do que eu realmente acreditava. Graças a Deus eu fui mais esperta e consegui recuperar as minhas coisas. Mas fique de exemplo pra você não ignorar a sua intuição. Pra você ter atenção em quem você coloca na sua casa. E você não ter medo, sabe? De realmente acreditar no que você ouve, no que você vê e no que você sente. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque, infelizmente, é muito comum, né? A gente colocar pessoas dentro da nossa casa e, de repente, começa a sumir coisas. E é muito ruim quando isso acontece, né? É muito ruim quando você acaba desconfiando de um amigo. Você faz uma pergunta dessa, se a pessoa viu, se a pessoa pegou. E a pessoa vem com essa agressão pro seu lado, né? Pra se defender. Então, quero falar dois pontos aqui. O ponto um. Muitas pessoas têm reações agressivas, né? Você tá sentindo que seu namorado tá te traindo. Você pergunta pra ele se tá acontecendo alguma coisa, que você tá se sentindo insegura. O cara, pra se defender, vira um bicho em cima de você. Começa a te acusar, a te fazer sentir culpada. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. Pessoas que têm uma defesa muito agressiva, que não te compreende, que não te entende, não te ajuda a chegar a uma solução do problema, é, sim, uma pessoa que pode ser uma suspeita de algo. Pode ser que essa pessoa, pra se defender, ela ataca, né? Então, quanto a isso, tem que tomar cuidado, gente. Não comparem com abuso, tá? Porque eu falo muito pras vítimas, né? Quando você fala com... você reage de forma agressiva, significa que você é a vítima da situação e você tá reagindo de forma agressiva pra mostrar pra aquele agressor que você também tem um comportamento compatível com o dele. Agora, você tem uma amiga que tá te fazendo uma pergunta, né? Um namorado, você tá fazendo uma pergunta. E ele tem uma reação diferente da que você esperava, em vez de te ajudar, ele tá te fazendo sentir mal e sentir culpada, alguma coisa de errado pode estar por aí, por trás, né? Da história da situação. E o outro ponto é a questão de ser muito aberta, né? De ser muito livre, né? De deixar qualquer pessoa entrar na sua casa, de dar tudo pros outros, de não ser cautelosa, né? De não ter atenção, né? Não ter confiança. Tomar cuidado com isso também. Infelizmente, não tem como a gente... As pessoas não vêm com a sinopse, né? Pra gente descobrir se ela é boa, se ela é ruim, se vale a pena, se não, se ela rouba, se não, se ela mente, se não, se ela traz, se não. É só com sinais que ela te dá que você começa a desconfiar. Mas não duvidem da sua intuição. Digamos que a intuição é o GPS da nossa alma, né? Algo dentro da gente tá falando pra gente fazer, pra gente falar, e a outra pessoa vem aqui querendo podar essa intuição. Não, gente, confie em si, entendeu? Claro, sem paranoias, mas tomem cuidado, né? Dê atenção pra sua intuição e tenha cuidado aí com esses sinais que é a vida que as pessoas te dão. Me mande sua história. Se você também já passou por alguma situação do tipo, se você também foi roubado por um amigo, se alguém entrou na sua casa, se alguém teve uma reação agressiva por algo que você tinha certeza que era verdade e alguém foi lá e tentou podar o que você tava sentindo, né? Em vez de te ajudar, me conta. Gente, olha quem que acordou, porque sim, tô gravando em casa e o Adam tava dormindo. Oi, filho! Fala assim, Oi, my cats! Vão? Oi, my cats! Fala assim, bom dia! Quem ama o bafinho do filho? Eu amo o bafinho do meu filho. Se inscrevam no canal, curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo!